Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Esse vídeo sem ver a minha imagem, esse vídeo não vou colocar a minha imagem Porque vocês estão aborrecidos de me ver, então vamos só pela câmera noturna Essa câmera vocês vão ver bem as imagens Vem comigo e vamos lá! Fala galerinha, então estamos na BR 476 Nesse exato momento, cruzando a cidade de São Mateus do Sul São Mateus do Sul, no Paraná, onde cruza a BR 476 Já fiz vídeos aqui, mas como eu falei, já faz tempo, então está na hora de fazer um novo vídeo Agora noturno, mostrando um pouquinho da noite de São Mateus do Sul Vamos cruzar no meio da cidade, só para vocês irem dando uma olhada aí, né? Então vamos em Guia Turístico Logo à frente temos a Praça da Cidade com a Igreja Matriz no lado direito Viu só? Estou virando... Estou virando Guia Turístico agora Porque eu passei tantas vezes aqui que eu já sei até o que é Mas na verdade a gente passa meio que em torno da cidade, né galera? E aí, 476 Estamos direcionados a Chapecó A caminho de Chapecó Então, mais um vídeo de DAF CF410 Mais um vídeozinho aí para vocês na sequência dos vídeos aí Estão gostando? Já dá o seu like então Dá o seu like, faça o seu comentário Você que não é inscrito, já se inscreva no canal Inscreva-se, nos ajude então ao canal crescer Já deixa o sininho ativo ali Caso a gente poste mais vídeos aí você já vai ser notificado E automaticamente vai dar uma olhada com as novidades do canal Para quem não conhece o canal O que é que nós temos aqui? Vídeos de viagens Como eu estou viajando pouco Porque já faz quase dois anos que eu sou instrutor Lá na empresa, no Transportes Grau Então eu também estou fazendo vídeos sobre instrução Sobre o que eu faço no meu dia a dia Também, de vez em quando, muito raro tenho feito Mas vou começar a fazer mais seguido agora Vídeos de carros rebaixados Aqueles que gostam de carros rebaixados Carros diferentes Som Encontros Então vamos ter alguns vídeos aí Mais pra frente aí Sobre carros Mostrando outros carros além do meu É, pra quem não sabe eu tenho um Um Cadete 93 Totalmente diferenciado Eu acho que é o único Daquela cor que eu conheço Eu não gosto mais nenhum Então estamos cruzando aí pela cidade de São Mateus do Sul Paraná Eu lembro quando eu fiz a última vez um vídeo aqui em São Mateus Algumas pessoas comentaram lá Que eu estava passando na cidade de Natal deles Então se você é de São Mateus do Sul Já dá o seu joinha aí E já comenta no vídeo Ó, sou de São Mateus do Sul Já vou deixar um grande abraço Pra todas as pessoas de São Mateus do Sul Cidade onde a gente cruza sempre aí Aqui o trecho de Agral passa direto Não tem erro Então O lugar aí faz parte da nossa rotina Todos os motoristas trabalham na transporte de Agral Um dia já passaram aqui Porque pra ir pra Chapecó e pra voltar Geralmente a rota é esta Né Então Cidade bastante conhecida aí Pelo povo das câmeras frias lá de Chapecó Pessoal que Sabe que pra quem não sabe Chapecó aí É o centro das câmeras frias, né Empresas de Transportam congelados É Chapecó é É o foco E aí então É Quem é de Chapecó Quem é daquela região Geralmente cruza por aqui Né A não ser que vá direto pro litoral Aí vai sair lá pro Blumenau Pode sair lá pro Palhoça também Né Tem as rotas Quem vai pro Grosso do Sul aí Pelo lado contrário Né Pode sair lá pelo litoral também Ou Talvez alguém que vá mais pelo interior Né No sentido Lá pro Cascavel Maringá E vai mais por dentro Mas quem vai pra São Paulo Mesmo capital Geralmente vem por aqui Tá bom galerinha Vamos chegar agora no trevinho ali E vamos pegar pra esquerda Vamos pegar pra esquerda Aqui no trevo Ó BR 476 Sentido União da Vitória Né Esquerda Se você vai pra direita Entra pra cidade Se você for reto Se você for reto O que que vai acontecer? Você vai até ali a frente Mais um tempo Mais uns quilômetros ali E vai pegar pra direita Você vai sair Lá em Não me fugiu o nome Na cidade lá onde é a montadora da DAF Ponta Grossa Então você vai sair lá em Ponta Grossa Se você seguir reto Aqui naquela rodovia ali também Se não pegar pra direita Se eu não me engano Sai na 153 A 153 Depois de União da Vitória É a 153 Essa mesma rodovia aqui E ela dá continuidade Lá do outro lado Lá Onde também ali sai Né Tudo vai sair Se eu não me engano Sai Ponta Grossa lá Então Já cruzamos a cidade Né Cruzamos por fora E agora já estamos Na 476 Novamente Pra seguir Sentido Chapecó Na verdade aqui Se você nunca mais Sai dessa rodovia Depois de União da Vitória Já é 153 Vai sentido Irani Concórdia E vai embora Né É Vai sair lá em Passo Fundo Passo Fundo Vai sair lá em Passo Fundo Mas Mas Se Irani Você pegar Pra direita A BR-282 Vai sair Sentido Xancherê Xaxim Chapecó Depois São Miguel do Oeste Se você pegar Pra esquerda Ali Em Irani Vai sentido Lages Né Sentido Lages Então É As rotas que tem Aí pra frente Aqui tinha um quebra-mola Aqui tinha uma lombada Aqui pra frente Só não Não tô lembrando agora Onde é Exatamente Mas tem Ou tinha Se não tirar É ali mais pra frente Galerinha Gostaram do vídeo Noturno? Vídeozinho rápido Pra vocês Deusano Pela cidade São Mateus do Sul Galerinha Meu muito obrigado Por nos acompanhar Mais um vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário Inscreva-se no canal Você que já é inscrito Meu muito obrigado Que Deus esteja abençoando A todos Na sua casa No seu lar Que Deus esteja abençoando A sua família Fortemente Que Deus coloque Suas mãos E Manje Envie Muita saúde Paz No coração Mas principalmente Nesse momento Saúde Tá bom? E muito amor Um abraço a todos E fui! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho